Eis aqui o meu filho, eu consagro a ti. A jornada de fé e esperança que emocionou o Brasil. Chegou a hora de nos tornarmos um povo livre e forte. O sonho de liberdade que fez história na televisão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Agora, no cinema. Maldito Moisés, malditos hebreus! Mas hoje eu não vou ceder! Não vou! Os Dez Mandamentos, o filme. O Egito inteiro irá jurar dos mortos. Maldição! Não! Não! Eu tenho dor! Vamos massacrar esses hebreus e Moisés vai pagar por tudo o que fez. O melhor da superprodução da TV. Com cenas inéditas e um final ainda não visto. Um filme pra ficar na lembrança. Coisa! Em fevereiro, em todos os cinemas do Brasil.